Nós vamos fazer festa. Podemos cortar as informalidades e tal. É a convenção. Estou aqui, nós estamos ali. Vamos pegar-nos tudo. Não sei se pode dizer isso. É isso mesmo. Tem que pedir todos os nossos loucos. Se vocês quiserem... Como é que se chama aqui? A nossa fã número 1. Vai todo lado para nós. Maria. Maria. Tânia. Tânia. Ele é o fundo. Tereza. Eu não sei o nome do nosso técnico. Gustavo. Gustavo. E ele é o fundo? Carlos. Portanto, nós somos... Eu estou a cortar uma hora se gostar de falar, mas lá está. Cortar as informalidades. É isso mesmo, é isso mesmo. Depois a gente apresenta-se mais à frente que é para dar aquele espaço básico. Mas vou passar para lá. Bem. Como a Ruth já disse, e muito bem... Eu estava sentado a história. Ah, pronto. Fala mal. É a Ruth já agora. Vamos passar as probabilidades à frente e vamos nos divertir aqui hoje, todos juntos. E celebrar o lugar do nosso grande Vanições. E portanto, sem mais demoras, o Corpo é que paga. Toda a gente conhece esta música. Portanto... Vamos ver quem é que sabe cantar. Quem acha que faz o seu clima para comer. Quem acha que fica? Mais quem acha que tem? Tchau, tchau. A gente com certeza. Algumas mais... E agora, talvez, a gente com certeza. Vamos ver quem é que, por favor, está aqui. Tchau, tchau. Música 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 Não me para, não me para, não mais resolver, nem que esteja a doer. Não me para, não mais resolver, nem que esteja a doer. O corpão vai atacar, deixa-o apagar, deixa-o apagar, assim que estás a estar. Era a fim! Põe a minha camisa, não vem, e com só o perfeito. O corpo é atar, deixa-o apagar, deixa-o apagar, assim que estás a estar. Põe a minha camisa, não vem, e com só o perfeito. Põe a minha camisa, não vem, e com só o perfeito. Põe a minha camisa, não vem, e com só o perfeito. Põe a minha camisa, não vem, e com só o perfeito. Põe a minha camisa, não vem, e com só o perfeito. Põe a minha camisa, não vem, e com só o perfeito. Põe a minha camisa, não vem, e com só o perfeito. Põe a minha camisa, não vem, e com só o perfeito. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?